Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 27ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Convido o nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira para a leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Filho meu, guardares o mandamento do teu pai e não esquecer da lei e da tua mãe. Pendura nos teus pescoços e escreva o ritmo do teu coração, pois será a vida para quem achas a saúde, para que todos os seus corpos, sobretudo que devem, guardares o coração, porque deles o que procede a saída da vida. Coloco em votação a ata da sessão 26ª, sessão ordinária do ano de 2021. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas. Projeto Lei nº 27 de 2021, procedência, vereador Vande Augusto Rodrigues, DEM, da denominação à Rua 8, localizada no CDHU, no bairro dos Cotianos, Rua Atila José Garcia Mazer. Projeto Lei nº 27 de 23 de setembro de 2001. Dá a denominação à Rua 12, localizada no CDHU, no bairro dos Cotianos, como Rua Atila José Garcia Mazer. O prefeito de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua 12, a qual localiza-se no conjunto habitacional CDHU, bairro dos Cotianos, passa a ter a seguinte denominação. Rua Atila José Garcia Mazer. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Atila José Garcia Mazer nasceu em Sorocaba, no Hospital Santa Lucinda, no dia 30 de julho de 1982. Filho do senhor Valdomiro Mazer e dona Carolina Garcia Mazer, era casado com Ana Paula Fernandes e pai de Mateu, de 3 anos de idade. Aos 3 anos, iniciou seus estudos na educação infantil, na primeira UMEP, Antônio Rolim da Silva. Seguiu para o ensino fundamental, na Escola Estadual Maria Paula de Ramalho Paz, onde se formou e concluiu o ensino fundamental. Posteriormente, foi para o ensino técnico em informática no Centro Educacional Tessari, onde se descobriu na programação e processamento de dados. Prosseguiu seus estudos na área de informática na Universidade Unip, Sorocaba, formando-se em ciência da computação em 2004. Fez estágio na Sabesp Piedade, destacando-se em organização e atendimento ao público. Atuou na área de informática na empresa Metalplix, sendo responsável pelo setor de TI, o coração da empresa. Desenvolvendo seu trabalho de forma exemplar e desenvolveu vários trabalhos em microempresas da região. E com muito carinho, responsabilidade e dedicação, cultivando sempre a cumplicidade da amizade, reconhecido por seus amigos, aos quais deixa gravado uma eterna e verdadeira amizade. Em 2015, fez o curso de formação de transporte coletivo de passageiros e transporte escolar. Entretanto, a cooperativa Coopiesp, Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Transporte Rodoviário e Passageiros e Escolares de Piedade, como cooperado e, posteriormente, em 10 de novembro de 2019, assumiu a presidência da cooperativa. O trabalho na cooperativa, transportando crianças e adolescentes de bairros de difícil acesso, distantes, proporcionava a ele muitas alegrias e realização. Sentia-se sempre muito disposto, motivado a executar o seu trabalho, independente do horário, fosse ao amanhecer ou à noite. O carinho com que tratava todas as crianças era nítido e era muito querido por elas e por suas famílias. Precocemente, veio a falecer em 9 de maio de 2021, vítima de consequências causadas pelo coronavírus, Covid-19. Trata-se de justa e merecedora homenagem concedida pela Câmara Municipal de Piedade a esse saudoso cidadão. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de setembro de 2021. Assinados, Wande Augusto Rodrigues, vereador. Adilson Castanho, vereador DEM e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora. Projeto-Lei, número 28 de 2021, de autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Dispõe sobre a divulgação, no site oficial do município, a lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas de especialidades, exames e intervenções cirúrgicas na rede pública de saúde do município e da outras providências. Projeto-Lei, número 28 de 24 de setembro de 2021. Dispõe sobre a divulgação, no site oficial do município, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas e especialidades, exames e intervenções cirúrgicas na rede pública de saúde do município e da outras providências. O prefeito do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deve publicar regularmente no site oficial do município, disponibilizado na internet, a lista de espera atualizada dos pacientes que aguardam consultas, exames e intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos compreendidos sobre responsabilidade da saúde municipal relacionados à lista de espera. Artigo 2º. A referida lista de espera deve ser formatada em um layout simples, sem linguagem rebuscada e que permite ao munícipe entender as informações disponibilizadas. Artigo 3º. Ainda deve contemplar todos os pacientes inscritos na rede municipal de saúde que aguardam por atendimento, conforme especificado na lista de espera. Artigo 3º. A divulgação das informações de que trata esta lei deve observar o direito à privacidade do paciente que poderá ser identificado por meio do número do seu cartão SUS. Artigo 4º. Artigo 4º. A lista deve conter as informações a seguir relacionadas. 1. A data de solicitação da consulta por especialidade do exame e da intervenção cirúrgica, dentre outros procedimentos. Artigo 5º. A posição que o paciente ocupa na fila de espera, a relação dos pacientes já atendidos por meio de divulgação do número do cartão nacional do SUS, CNS, ou do cadastro de pessoas físicas, CPF. 4. A especificação do tipo de consulta por especialidade, exame e intervenção cirúrgica ou outros procedimentos. Artigo 5º. A estimativa de prazo para o atendimento solicitado. 6. Outras informações podem vir a ser inseridas conforme as necessidades aparecerem. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Considerando que a Lei Federal nº 12.527, de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação, regulamenta o direito constitucional às informações públicas e se firmou como marco histórico divisor de águas em matéria de transparência pública e que determina no seu capítulo 2º do acesso à informação e da sua divulgação. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Considerando a Lei nº 8.080, de 1990, denominada Lei do SUS, Sistema Único de Saúde, que determina no seu capítulo 2º dos princípios e diretrizes. Artigo 7º. Item 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Artigo 6º. Divulgação de informações quanto ao potencial dos servidores de saúde e sua utilização pelo usuário. Eu repito, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde. Seguindo, considerando ainda que esse vereador constantemente tem sido interpelado por munícipes que reclamam da pouca transparência sobre o processo da lista de espera para as consultas especializadas, exames, cirurgia, dentre outros procedimentos, que exigem pré-agendamento, que exigem pré-agendamento, resolvi apresentar esse projeto-lei, cuja finalidade principal é simplesmente dar transparência ao referido procedimento na lista de espera. Sendo constitucional em função de ser amparado pelas leis federal 12.527 de 2011, 8.080 de 1990, bem como não gerando nenhum gasto ao município, visto que o site oficial já é uma ferramenta digital de comunicação plenamente implantada e usualmente utilizada pelo Executivo Municipal, bem como, já havendo a produção de lista de espera por departamentos competentes da Secretaria Municipal de Saúde e, finalmente, atendendo aos direitos constitucionais dos usuários, é que apresento este projeto de lei, a apreciação desta Casa de Lei, para tramitação regimental e apoio dos nobres colegas no sentido de sua aprovação. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, de 24 de setembro de 2021, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Projeto Lei nº 29 de 2021, de autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Dispõe sobre a criação do Dia Mundial do Esporte Amador e... Desculpe, Dia Municipal do Esporte Amador e da Outras Providências. Projeto Lei nº 29 de 24 de setembro de 2021. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Esporte Amador e da Outras Providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o Dia do Esporte Amador, que será comemorado no dia 19 de maio de cada ano, juntamente com as festividades de aniversário do Município de Piedade e será incluído no calendário oficial do Município. Artigo 2º, a Diretoria Municipal de Esporte e Lazer poderá promover a realização de torneios, competições, campeonatos, festivais e atividades afins, junto às comemorações de aniversário da cidade de Piedade, com equipes amadoras de diversas modalidades e envolvendo todos os bairros do Município. Parágrafo único. Os torneios, competições, campeonatos, festivais e afins também poderão ser realizados por meio da iniciativa privada de organizações não governamentais, agremiações esportivas, clubes particulares, bem como por meio de pessoas físicas ou jurídicas interessadas em promover atividades esportivas na referida data. Artigo 3º, na ocasião da referida data, atletas piedadenses amadores, que são destaques do cenário municipal, regional, estadual, nacional e internacional, poderão ser homenageados através do poder público, da iniciativa privada e por organizações não governamentais. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Amador, em seu sentido mais comum, significa aquele que ama o que faz. Trazendo para o esporte, é aquele que pratica determinada modalidade pelo amor, pelo prazer e principalmente no Brasil, com a grana do próprio bolso. Essa frase é de André Lennon Rafael, presidente Javalis Rugby Bauru, estudante de Engenharia Mecânica Unesp Bauru. O município de Piedade é um exemplo para a região na prática de diversas modalidades de esportes amadores, como futebol de campo e futsal, feminino e masculino, basquete, vôlei, bicicross, artes marciais, luta de braço, flag, beisebol, cooper, corrida de rua, entre outros. Ainda temos, muito bem cultivada em nossas tradições, um misto de esporte e lazer por meio de cavalgadas, passeios de bicicletas, caminhadas, entre outros, que se configuram como espaços sociais, onde as famílias se encontram e compartilham experiências. Nosso município também dispõe de academia e clubes como PFC, Olinda e praças de esporte em diversos bairros no setor rural, onde centenas de munícipes desenvolvem regularmente práticas esportivas. O Dia Mundial do Esporte Amador tem por finalidade não apenas homenagear atletas amadores que se destacaram no cenário esportivo local, regional, estadual, nacional e internacional, mas também homenagear atletas amadores anônimos que fazem suas atividades esportivas diariamente, muitas vezes até dentro de suas próprias casas. O Dia Municipal do Esporte Amador transcende a simbologia quando, por meio da homenagem, busca motivar milhares de atletas amadores e, na sua maioria, anônimos, a continuarem praticando suas atividades como fonte de saúde e qualidade de vida. Qualquer modalidade esportiva devidamente recomendada por um profissional de saúde tem o potencial de promover o bem-estar e a saúde física e mental dos seus praticantes, bem como de ampliar e intensificar as relações sociais e as múltiplas formas de exploração de todo o espaço público municipal disponível e autorizado às práticas esportivas. Plenário Roberto Rolinda Silva, 26 de setembro de 2021. Assinado, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Projeto-Lei nº 32 de 2021, Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Emenda modificativa nº 11, altera a redação, parágrafo único do artigo 43 do artigo 43 do artigo 43 do artigo 43 do artigo 42 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único, essa exigência não se aplica às divisões expostas junto ao parágrafo 3 do artigo 42. Justificativa, a presente emenda visa adequar a redação do parágrafo único do artigo 43, de modo a facilitar a compreensão do mesmo. Câmara Municipal, Gabinete nº 1, 16 de setembro de 2021, assinado Vandio Augusto Rodrigues, vereador DEM. Ainda, Projeto de Lei nº 32 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Emenda modificativa nº 12, altera a redação do artigo 56 do Projeto-Lei nº 32 de 2021. O artigo 56 do Projeto-Lei nº 32 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, passa a ter a seguinte redação. Artigo 56. Qualquer empreendimento que implique a implantação de uma ou mais edificações em gleba, em regime de condomínio ou de propriedade indivisa, deve preservar, ao longo dos copos d'água, faixas de proteção, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, mantidas com cobertura vegetal, com largura mínima de cada lado que obedeça ao disposto do artigo 4º da Lei Federal nº 12.651, de 2012, sendo que as faixas de proteção poderão ser agregadas aos espaços de lazer condominiais, desde que sigam os parâmetros desta mesma lei. Justificativo. A presente emenda modificativa visa adequar o texto da Lei Municipal, de modo que esta observe a Lei Federal. Câmara Municipal de Piedade, gabinete nº 1, 16 de setembro de 2021, assinado Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Projeto-Lei nº 32, 2021, Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Emenda aditiva nº 13, acrescenta parágrafo 4º ao artigo 8º do Projeto-Lei nº 32, 2021. O artigo 8º do Projeto-Lei nº 32, 2021, de Autoria do Poder Executivo, passa a ter o parágrafo 4º da seguinte forma. Parágrafo 4º. Visando garantir a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, a definição e eventuais alterações nas zonas dispostas nos incisos 3, 4, 5 e 6, serão precedidas de audiências públicas e eventos similares com acesso às informações. Justificativa. A presente emenda visa garantir a gestão democrática e participação popular no processo de alteração das zonas de demarcação. Piedade, gabinete nº 1, 16 de setembro de 2021, assinado Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Projeto-Lei nº 32, 2021, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da outras providências. Emenda aditiva nº 14, acrescenta parágrafo único ao artigo 48 do Projeto-Lei nº 32, 2021. O artigo 48 do Projeto-Lei nº 32, 2021, de autoria do Poder Executivo, passa a ter parágrafo único da seguinte forma. Parágrafo único. Os bairros rurais com características urbanas e núcleos de edificações definidos poderão ser elevados à categoria de expansão urbana mediante estudos e levantamentos cadastrais dentro de um raio de abrangência após audiências públicas com os moradores e aprovação do projeto específico pela Câmara Municipal. Justificativa. A presente emenda visa observar um ponto muito bem apontado pela Procuradoria Jurídica desta Casa. O presente projeto de lei suprime o que já está vigente de modo a tirar a participação popular direta e indireta do processo de elevação de zona rural para a área de expansão urbana, deixando a prerrogativa de competência exclusiva do Poder Executivo. Câmara Municipal, gabinete nº 1, 16 de setembro de 2021, assinado, Vandio Augusto Rodrigues, vereador, DEM. Projeto-Lei nº 32, 2021, Autoria, Poder Executivo, dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de piedade e da outras providências. Emenda supressiva nº 15, suprime o parágrafo único do artigo 28 do projeto de lei nº 32, 2021. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 28 do projeto-lei nº 32, 2021, de Autoria do Poder Executivo, com a seguinte redação, parágrafo único. No caso específico de antena de transmissão de celular, rádio, TV e outros que se assemelham, poderá ser implantado em todo o território municipal, desde que com área mínima de mil metros quadrados e não estejam inseridas em zonas predominantemente residenciais, excetuando-se as antenas já existentes até a promulgação desta lei, que poderão ser regularizadas em qualquer zona, desde que seja comprovada sua existência anterior. Justificativa. A presente emenda visa suprimir o parágrafo único do artigo 28, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do disposto neste parágrafo do projeto de lei. Câmara Municipal, gabinete nº 1, 16 de setembro de 2021, assinado, Wande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Comissão de Justiça e Redação. Projeto-Lei nº 31, 2021, Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela Lei nº 3.740, de 9 de outubro de 2006, na forma que especifica e dá outras providências. Emenda modificativa nº 1. Altera o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 9. O inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 9 passará a ter a seguinte redação. 2. Imóveis subutilizados. Imóveis que tenham um coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo previsto em lei específica. Justificativa. O coeficiente de aproveitamento de 0,1 para todo município é inexequível, tendo em conta que o município possui imóveis de diversos tamanhos. Então é irracional que os parâmetros sejam o mesmo para o município todo, devendo assim ser criada lei específica que crie parâmetros que observem caso a caso. Câmara Municipal, gabinete nº 1, 16 de setembro de 2021, assinado Vandio Augusto Rodrigues, vereador DEM. As emendas serão juntadas aos respectivos projetos e encaminhadas às comissões. Passaremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento nº 110 de 2021. Solicite informações sobre a doação de materiais com base na Lei Municipal nº 3.686, de 8 de março de 2006. Senhor Presidente, consideramos que temos em vigor a Lei Municipal nº 3.686, que dispõe sobre a doação de materiais de construção às famílias e pessoas físicas carentes do município, a qual sabemos que ajudou muitas pessoas nas administrações anteriores e que, no entanto, não está sendo observada o seu cumprimento nessa administração. Requeiro à mesa ouvido o Igrejo Plenário e atendidas as demais exposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito para que este preste as seguintes informações. Quantas famílias foram atendidas este ano? Quantos protocolos de solicitação foram recebidos e quantas foram atendidas? Que ações estão sendo feitas para atender essas pessoas? Por que as famílias não estão sendo atendidas, mesmo com a Lei Municipal nº 3.686, em vigor? Requeiro, ainda que se encaminhe a esta Casa, somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento em razão da minha função fiscalizatória. Plenário, Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2021. Assinados, Alex Pinheiro da Silva, Vereador PTB, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, Vereador MDB, e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Vereadora PSD. Coloco em discussão o requerimento. Boa noite, Sr. Presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha aqui, população nas redes sociais, colaboradores da Casa. Então, a gente, esse requerimento já está aqui na Casa desde agosto, mas, como as sessões têm sido muito cheias aí de matérias, aí acabam, está sendo lido hoje. Aí agradeço o Mabre Vereador Alex e a Vereadora Maria Vicentina, que fizeram, na verdade, o requerimento foi a minha iniciativa, eles vieram junto para fortalecer, e elas são os materiais de construção, que, na verdade, também no passado, não só nessa gestão, mas na última também, praticamente não teve nenhum caso, quase nenhum caso que a gente saiba, que a Prefeitura tem ajudado as famílias que realmente necessitam. Então, como é lei, lei de 2006, assinado aqui, então, pelo prefeito, pelo então prefeito Tadeu de Resende, então a gente acredita que lei tem que ser cumprida. Tem muitas, muitas famílias que têm nos procurado, e a gente já fez vários, falam nos procurado, foi conversa com alguns vereadores, com o Alex e com a Maria Vicentina, e a gente já está fazendo muitas visitas também, em casa de pessoas que, infelizmente, algumas delas estão caindo aos pedaços, ou seja, as pessoas não têm nem a mínima dignidade para morar. A gente acredita que, quando foi feita a lei, a prefeitura tinha condições de estar ajudando. Então, os questionamentos aqui, simples, a gente quer saber quantas famílias foram atendidas, ou se não foram, por que não estão sendo atendidas. E, ao longo desses dias que o protocolo, que o requerimento estava aqui na casa, a gente já está conversando também, o Alex esteve na prefeitura, conversando, a Maria Vicentina, conversei com o secretário do social, atrás de algumas explicações em relação a isso, disseram que já estão se movimentando, organizando as coisas, organizando os pedidos que estão lá, os protocolos que lá estão, para estarem atendendo as famílias. Aí essa casa vai estar acompanhando, para que as famílias sejam atendidas, com o que for possível. Claro que a prefeitura não vai poder estar dando todo o material de construção, mas, muitas vezes, dois, três sacos de cimento, um metro de areia, ou pedra, algo assim já ajuda bastante. Então, era isso. Agradeço, presidente, a todos. Continua em discussão o requerimento. Excelentíssimo, presidente, mesa constituída, nobres pares, boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Eu, que estive à frente do Executivo, num momento muito difícil, eu gostaria de, aqui, vir e prestar o meu depoimento. São muitas pessoas que pedem. E cada uma com a sua razão. Ninguém vai pedir, ninguém vai chegar à mesa lá, do prefeito, fazer uma solicitação, se não tiver com a razão. Mas, nós sabemos, também, das limitações do Poder Executivo. Essa lei que existe, desde 2006, foi uma lei que veio para poder regulamentar, disciplinar, essa, não é doação de material, não é simplesmente falar, o prefeito deu, o prefeito não deu. O prefeito não faz nada, não dá nada. A prefeitura municipal, através dos seus recursos, é que vai fazer, essa, vamos dizer, essa ajuda aos moradores. Mas, nesse sentido, nós precisamos, do que? De regras. E as regras são expostas. Nós temos que fazer avaliação social. uma vez feita avaliação social, sabendo que a pessoa realmente pertence, né, é muito carente, não tem condições, o número de pessoas que moram naquela casa. Em segundo lugar, nós precisamos, também, da avaliação de um técnico. Não é, simplesmente, pedir tijolos para se fazer um muro, se não tiver um técnico para acompanhar. se cai esse muro, se não tiver a devida construção. Para isso, que essa lei chegou com regras. A análise tem que ser feita, a análise é necessária, nós temos inúmeros pedidos, mas nós não vamos, de todas as formas, eu digo, esta Câmara, ou mesmo o Poder Executivo, que eu estou falando mais da minha experiência, deixar que uma vida corra risco. Olha, o telhado está para ruir. Precisa da avaliação social e precisa do acompanhamento técnico. Não é, simplesmente, falar, o prefeito não deu nada, o prefeito deu, o prefeito não deu. Não é bem assim. Esse recurso sai dos recursos próprios da Prefeitura, através dos impostos pagos pagos por todos vocês. Está certo? Eu tenho certeza que o nosso prefeito vai seguir esta norma. Certo? E se não tem condições, ele também vai colocar qual é o motivo. Está certo? Claro, claro. Vou dar um questionamento. É o seguinte, além de tudo, quando uma pessoa vem pedir um material, é porque não tem condição. E se não tem condição, o terreno, às vezes, nem tem documento. É isso. Você entendeu? Então, é um problema sério, porque qualquer um que der um tijolo e coloca num lugar que não tem documento ou terreno, ele será crucificado mais tarde. Isso não adianta. Então, tem vários obstáculos que se encontram sobre uma situação terrível. E outra coisa, é sempre o fundo social que tem uma verba que é a verba é 1%. O que você faz com 1% numa situação dessa que todo mundo está precisando? Então, tem que mudar muita coisa para chegar num ponto que possa ajudar essas pessoas que têm que ajudar. É o que a senhora acabou de falar. Como é que você vai largar um filho de Deus aí embaixo de uma casa caindo? Você tem que dar um jeito aí, até ruim a gente falar, mas eu já fiz mutirão para fazer porque o prefeito para a prefeitura não dá nada. Obrigado, senhor. Exatamente isso. Eu agradeço e obrigada. Continua em discussão o requerimento. excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora constituída, nobres pares, funcionários da casa, população aqui presente e população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu pedi para comentar porque justamente me chamou a atenção, gostaria de parabenizar os nobres pelo requerimento. A gente que vive a realidade política e administrativa do município há muito tempo, a gente percebe que essa lei foi editada em 2006 com o fim de atender as pessoas, como foi dito aqui pela nova vereadora Maria Vicentina, que têm suas moradias edificadas em lugares de risco ou mesmo que não sejam em lugar de risco por alguma intempérie acaba tendo a sua moradia danificada como já aconteceu aqui em Piedade, inclusive todos lembram de diversos problemas que nós tivemos e aí a pessoa emergencialmente precisa socorrer de uma ajuda e não tem condições financeiras acabar se socorrendo. Só que a gente sabe que na prática passou a ser utilizado de outra forma. As pessoas que não tinham recursos para edificar a sua moradia começaram a pedir doação de material, uma parte de material para ela complementar e edificar. E aí não é o objetivo dessa lei. Essa lei é para atender as pessoas que têm algum problema com a sua moradia, seja por chuva, por vendaval ou por algum problema. E a diretoria de habitação é que deveria ter um orçamento específico para ter uma política habitacional que a gente sabe que tem muito. Então, essas informações aqui são importantíssimas para a gente entender como que a lei está funcionando atualmente, como que o orçamento está sendo usado para a gente poder contribuir futuramente com uma política eficiente de moradia, porque a gente sabe que o déficit habitacional aqui é muito grande e como foi falado, todos os vereadores recebem muitos pedidos de ajuda de munícipes em relação à moradia. Então, a gente precisa realmente entender por isso que esse requerimento vem em boa hora. Parabéns a todos essa contribuição que eu gostaria de ter dado. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, funcionário dessa casa, aqueles que acompanham na rede social, minha boa noite a todos. A minha fala aqui, eu queria estar contribuindo para esse requerimento, queria parabenizar o Ney, por ter a iniciativa também desse requerimento, a nova vereadora Maria Vicentina também, e dizer que o intuito desse requerimento é para que nós possamos saber qual é a resposta que a gente possa dar para o nosso munícipe. Queremos dar para ele uma resposta concreta, honesta, e de verdade, se tem ou não tem. Não criar esperança para os nossos munícipes que vêm nos procurar pedindo uma lenta. Às vezes a pessoa nem quer todo o material. Quero aqui afrasear aqui e permita-me que a Vicentina, Maria Vicentina possa deixar que eu use o nome dela aqui. A Maria Vicentina quando foi prefeita, eu trabalhava no setor de na prefeitura, no compras, e tinha o setor de habitação. E Pedro Nalli, nosso amigo, trabalhava ali e eu cuidava do material de construção da prefeitura. E tinha esse projeto, esse projeto de lei na época da Maria Vicentina era concluído. Certo? Porque eu trabalhei ali, não falo isso para alevancar o ego da Maria Vicentina, mas era conseguido alguma coisa, não tudo, mas negociava ali com a pessoa que iria pedir ali, você está precisando do broco, da areia, da pedra, mas alguma coisa era atendida. Já conversamos com o nosso secretário de serviços públicos e ele ficou de rever essa lei e ver o que pode fazer nessa nova gestão aí para os munícipes. Então é isso que eu queria dizer, que é uma lei que funciona, dá para funcionar, é só falar a verdade para o munícipe e não criar esperança. Obrigado. Continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população aqui presente e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Também digo que sou favorável ao requerimento, mas foi muito bem colocado pelo nobre vereador Nelson. Um dos maiores problemas que as pessoas que mais necessitam desse material, desse kit de material, vamos chamar assim, são as pessoas que moram na maioria das vezes em áreas que não estão legalizadas, que não estão documentadas. É um grande gargalo, uma grande dificuldade para o município tudo isso e eu acho que vale a gente lembrar também que o município sofre ações do Ministério Público em áreas que estão em costas de rios, em costas de barrancos, além dessas pessoas que necessitam, nós também temos essas questões para ser resolvidas. Caso essas famílias sejam necessárias ser removidas dali, para onde elas vão? Qual é o plano que nós temos no município? Não vai simplesmente tirar uma família, um pai de família com os filhos e vai levar onde? Precariamente nas escolas acontecem isso, os prédios de escola que estavam abandonados, alguns são ocupados, mas a gente sabe que ali não foi feito para aquilo, na maioria das vezes é um improviso e é o que acaba tendo dentro do nosso município que atende uma ou outra pessoa, mas isso tem que ser mudado, nós temos que ter um plano, vamos fazer uma comparação, imagine hoje em uma dessas ações 20 famílias são obrigadas a sair da orla de um rio, de um ribeirão, lugar de inundação, para onde vão essas famílias? O que se tem de imediato para essas famílias? E existe inúmeras tecnologias, a gente fica falando em dar o material que também não deixa de ser uma coisa boa, mas o material envolve a mão de obra, a necessidade de mão de obra, e a prefeitura oferece o kit e não tem o poder de fiscalização, às vezes não usam tudo isso, às vezes isso se desvia no meio do caminho, por que não pensar em alguma coisa modular, que hoje existe muito kit, casas pré-fabricadas, a gente vê os prédios hoje, os grandes prédios, galpões, é tudo pré-moldado, gente, é tudo pré-moldado, eu tenho conversado isso com o prefeito, não somente nesse sentido, mas as pontes hoje dá para ser pré-moldada, casas dá para ser pré-moldada, coisa rápida, que vai um kit em cima de um caminhão, em cinco, seis dias está resolvido o problema, então essa discussão é muito oportuna e eu tenho certeza que com a resposta dela vai surgir novos requerimentos nesse sentido e a gente tem que contribuir também com o pouco que a gente sabe com a administração para que efetivamente tenha uma solução, né, porque obviamente que para quem não tem nada é bom que se ganhe um pouco, mas e o restante, né, porque a moradia para ser chamada de moradia ela tem que ter qualidade de vida, né, por uma pessoa numa escola onde são cômodos abertos, né, muitas das vezes a gente vê as divisórias são de madeirite, de madeira, tem o perigo do fogo, tem a questão, né, a família, os quartos ficam tudo em um só, filhos, pais, então existem inúmeros problemas, tá, mas digo aqui e deixo o meu apoio ao requerimento e parabenizo os nobres pares. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. não havendo Requerimento aprovado por unanimidade Requerimento número 111 de 2021 Solicito informações sobre manutenção de equipamento esportivo no município Senhor presidente Requeiro à mesa ouvir do igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizada informações sobre a manutenção dos seguintes equipamentos de esporte do município 1. Há previsão para manutenção da pista de skate na quadra da Vila Olinda e quadra de basquete 3 na praça da rodoviária? 2. Por que a quadra de basquete 3 da praça da rodoviária não observou as medidas oficiais? 3. Por que foram retiradas as tabelas de basquete da quadra da Vila Olinda? Há previsão para serem recolocadas? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Apresento o presente requerimento em virtude da minha função fiscalizatória Plenário Roberto Rolinda Silva Em discussão o requerimento Não havendo vereador para discutir, coloco em votação Requerimento aprovado por unanimidade Senhor Presidente Só uma questão de ordem Próximo requerimento Número 112 Eu solicitava informações sobre a reabertura do parque ecológico Tendo em vista que já houve a reabertura e faz um certo tempo Solicita retirada o requerimento Perfeito Está retirado o requerimento Requerimento Número 113 de 2021 Solicita informações sobre o prédio da Escola de Educação Infantil Vovó Xanda Bairro do Limau Senhor Presidente Considerando que o prédio da escola em questão pertence à municipalidade Considerando que essa unidade escolar oferece atendimento pedagógico às crianças de 0 a 5 anos de 11 meses residentes no bairro do Limau e cercanias atuando no local há mais de 17 anos Considerando que são aproximadamente 50 crianças matriculadas no ano de 2021 filhos de trabalhadores e trabalhadoras na maioria rurais e que necessitam desse trabalho e não possuem condições de encaminhar os filhos para as unidades mais distantes considerando que essa etapa da educação básica é um direito de toda criança Considerando a urgência do retorno às aulas presenciais para esse segmento fato esse ser fundamental para a aprendizagem das crianças e para o planejamento de vida das famílias envolvidas Requeiro a mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes e informações 1. Quais são as ações previstas para o prédio da referida escola? 2. Caso exista a previsão de reforma e adequação do prédio já existe uma planilha de obras e seus respectivos valores? Se a resposta for afirmativa favor anexar a planilha bem como o cronograma das obras 3. Existe a previsão de fechamento definitivo ou temporário? Se sim quais as razões? Nesse mesmo sentido existe um planejamento de como se dará a transferência de todos os alunos matriculados sobre todos os alunos de 0 a 3 anos? 4. Se a opção for ativação da escola com o prédio devidamente adequado como se dará a parceria do município para a manutenção da mesma com a entidade que promove a gestão ou a prefeitura assumirá integralmente a manutenção e gestão dessa unidade escolar? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Essas informações visam subsidiar a função fiscalizatória do mandato na garantia de total atendimento ao direito à educação da nossa população na comunicação e esclarecimento das ações previstas pelo Poder Executivo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2021. Assinados, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora, José Anésio Xavier Lemes, vereadora, e Adilson Castanho, vereador. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, peço a dispensa das formalidades e vamos direto então ao requerimento. Já foi explicado aqui que, olha, esse requerimento, a data é 2 de setembro de 2021, esses requerimentos estavam na lista dos projetos, dos requerimentos e esse requerimento não pode ser lido. Mas, coincidentemente ou não, sábado à noite nós tivemos uma publicação feita pelo nosso prefeito municipal acerca exatamente dessa questão da escola Vovó Xanda no bairro do Limau, onde ele diz que Fazenda do Limau poderá ter creche. Fazenda do Limau tem creche. A creche Vovó Xanda. E a notícia diz que ele assinou a solicitação de estudo de viabilidade técnica visando a implantação da creche no bairro da Fazenda do Limau. Enfim, a creche é bem-vinda em todo o nosso município, seja aqui, seja lá, seja onde for. Ela será um novo prédio, poderá ter um novo prédio ou não, adequação do que já existe, é muito bem-vinda. Quem não quer um novo prédio nos moldes desses são mais recentes ou mesmo nos moldes de muitos que já existem. Na zona rural nós temos no bairro da Bateia, nós temos nos Tenórios, nós temos também nos Leites, na Roseira, tantos outros lugares. Uma escola nova é um ânimo novo, uma escola nova é um incentivo, mas jamais nós podemos esquecer dessa instituição. Eu digo que instituição não é prédio público, paredes, tijolos, instituição, é um conjunto de ações em que envolve educação. E existe no bairro do Limau uma instituição que atua há 17 anos. Quem não se lembra da professora Dona Marguerite? Quem não se lembra do seu Pedro Guerra que com as próprias forças construiu um puxadinho? Atual estrutura da escola reconheço. Fomos, eu e o vereador Zé Nézio visitá-la recentemente. Reconheço. Ela precisa de uma reforma, ela precisa de uma reestruturação, ela precisa de um, vamos dizer, de um ânimo maior ali. Mas nós queremos somente respostas. Nós queremos respostas se as crianças, que são quase 50 crianças que estudam naquela creche. Qual vai ser a ação imediata? estudo de viabilidade técnica? Desculpe, eu quero aqui parabenizar o prefeito em muitas ações, mas estudar viabilidade técnica nessa altura do ano é perdido, mais um ano perdido para aquelas crianças. Porque até estudar viabilidade técnica, planilha de custos, nós já tivemos aí nada mais nada menos do que nove meses para um planejamento. E as escolas também tiveram tempo para planejar o seu retorno, muitas já retornaram. Os pais precisam trabalhar, essa creche lá foi fundada há 17 anos atrás para favorecer principalmente mulheres, porque as mulheres elas são sim um grande reforço no orçamento familiar. e creche não é reconhecemos creche não é um quartinho e colocam as crianças e dão uns brinquedinhos. Não, creche é uma instituição educacional com proposta pedagógica e com um processo que vem desde lá, desde o berço, apesar de ser uma expressão, mas é desde o berço, né, na verdadeira expressão da palavra. mas... A senhora promete uma 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 parte essa creche aí eu eu lembro desde quando foi feita essa creche só que ali tem um problema vereadora que é um caso particular a não ser que passaram que eu acredito que ainda não e a prefeitura não pode injetar dinheiro não 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 tava podendo injetar dinheiro em cima dessa creche o que que tem que ser feito lá? Tem que passar passar pro município essa creche senhora sabe disso que tem que passar pro município essa creche que não é difícil fazer isso eu não sei porque que até já não passaram pra que a prefeitura possa reformar essa creche aumentar se for o caso essa creche a senhora sabe bem disso e outra coisa tem pessoas que trabalham lá já muito desde que começou que é o caso da Maria não é isso Maria mesmo o nome dela Terezinha que trabalha lá e me parece que não foi doado por causa que ela ela tinha que esse caso passasse pra prefeitura ela tinha que ser mandada embora de lá então aí tá um problema um problema complexo e eu acho que tem que ter um meio de estudar e outra coisa não se pode fazer uma creche nobre vereador deu o tempo do senhor só pra concluir presidente só pra concluir e tem um problema essa creche o prefeito tá querendo fazer uma creche nova que é um dinheiro perdido não precisa fazer creche nova dá um jeito de arrumar aqui lá e pronto e passar pra prefeitura para cuidar aqui lá obrigado presidente pelo que eu sei o prédio é municipal existe um termo de fomento em que a prefeitura transfere o valor correspondente que as crianças que recebe através do Fundeb das crianças matriculadas se o prefeito municipalizar a creche municipalizar eu digo é é colocar como uma escola municipal e fazer a gestão tá ótimo também porque nós só pensamos no bem da comunidade eu não tô pensando em outra coisa a não ser o bem da comunidade daquelas crianças que estão lá vai fazer a transferência talvez das crianças maiores seja possível mas das crianças de 0 a 3 anos você vai ter vai precisar de transporte específico de cadeiras específicas monitores e tudo mais eu também concordo com o vereador vai fazer uma adaptação o prédio o prédio já é municipal a associação a associação que faz a gestão daquela creche ela também eu tenho certeza que ela quer que as crianças sejam atendidas agora o estudo de viabilidade técnica não vai trazer uma resposta tão positiva num breve espaço de tempo então quando nós perguntamos sobre exatamente essa creche vovó Xanda é visando exclusivamente ao atendimento à comunidade local e pra mim eu entendo que faltou um pouquinho todos nós fomos pegos até de surpresa mas gente vamos instituir o diálogo prefeito municipal você está dando bons exemplos excelentes exemplos que este seja mais um exemplo de diálogo e valorização daquela comunidade nobre vereadora permite uma parte contribuir a gente tem que lembrar que a associação que faz a gestão ela presta um serviço relevante ao poder público não só com o dinheiro que é repassado mas com recursos próprios advindos da iniciativa privada então presta um serviço público com recursos parte deles da iniciativa privada muitas doações de empresários até de fora da cidade nas festas de aniversário da cidade os voluntários trabalham para arrecadar dinheiro para a entidade ou seja é uma economia que gera os cofres públicos então está prestando um serviço e está economizando recursos públicos com injeção de recursos da iniciativa privada então é preciso realmente observar essa questão porque senão vai ter que se investir mais dinheiro público que pode faltar em outros lugares obrigado agora eu acho que eu gostaria que nobre vereador o Nelson colocar realmente é uma escola que tem uma estrutura de escola funcionários porque precisa ter problemas aí então nós vamos avaliar estudar como vai ser feito mas o que nós estamos pedindo para o prefeito é que então esse estudo de viabilidade seja imediato não olhe para o A para o B para o C olhe para as nossas crianças que estão lá sem aula e vai completar quase dois anos e eu deixo aqui a minha a minha vamos dizer o meu reconhecimento a essa associação que desde a dona Marguerite nós temos aqui que valorizar o papel do voluntariado de uma mulher que sempre batalhou por aquela região né agradecemos muito ela já partiu não está mais aqui ela e o seu Pedro mas ela deixou um grande legado e era isso que eu gostaria de falar e muito obrigada continua em discussão queria cumprimentar mesmo ao senhor presidente nobres vereadores queria também cumprimentar a população presente vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais e aí boa noite a toda acho que foi muito bem esplanado mesmo pela vereadora Maria Vicentina esse requerimento ele teria que estar passando aqui se aprovado mesmo vereador Caio porque como a vereadora colocou 17 anos né vereadora 17 anos que essa entidade existe eu participei presidente de várias formaturas na vovó Xanda no mandato passado e sei da importância dessa creche naquele local então um estudo agora nessa altura do campeonato já deveria ter um estudo antes eu sei de viabilidade e outra associação já vem tentando dialogar há muito tempo e é um prédio municipal né vereadora então precisa da adaptação das melhorias sim nós entendemos eu fui com a vereadora Maria Vicentina fazer visita precisa sim mas tem que olhar com melhores olhos com um olhar mais de amor àquele espaço àquela creche e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por todos os envolvidos a gente participa em sexta-feira que a entidade trabalha em prol dos eventos da vovó Xanda então eu queria agradecer a vereadora Maria Vicentina ao presidente Tircho pelo requerimento e peço apoio a todos nobre vereador e a vereadora Xuca Nelson votar esse requerimento porque nós precisamos mesmo dar uma resposta e como a vereadora colocou são mulheres são pessoas que ajudam no dia a dia naquilo que tem que ser desenvolvido e é de extrema importância como as crianças pequenas transportadas de lá levadas de um lugar para o outro é muito complicado então tenho meu voto tenho meu apoio peço a todos que votem em prol desse requerimento obrigado presidente continuem discussão peço dispensa das formalidades também vou direto ao assunto do requerimento no qual eu assino junto falar da necessidade de uma creche naquele local é ser repetitivo todo mundo sabe a necessidade é um bairro bastante distante não sei hoje não tenho certeza mas até muito até pouco tempo atrás tinha um ônibus que ia até mais ou menos cinco quilômetros desse núcleo desse bairro de quarta e sábado para ter a possibilidade das pessoas que não tinham condução acessar a cidade então falar da dificuldade de transportar um aluno daquela localidade para cá eu acho que isso já se explica não tem nem para a população adulta o transporte público naquela localidade imagine pensar em trazer essas crianças para cá dona Marguerite foi uma pessoa que dedicou parte da sua vida àquele espaço sempre a acompanhei estive na casa dela com a vereadora Maria Vicentina na ocasião era prefeita e ela além de tudo ela tinha um amor muito grande por aquilo e as leis vieram se modificando no início tinha caráter social aí como era uma creche passou para a pasta da educação e desde aquela época isso vem sendo questionado dentro da dentro da educação dentro da pasta da educação esse repasse a forma o modelo vem sendo questionado pelo corpo da educação a gente não pode aqui também colocar esse peso todo no atual prefeito sim ele não poderia o que seria ideal não dar mais naquele prédio ter um novo local e há de se falar que fechou também a escola que tinha naquele lugar fechou e devolveu para a pessoa que cedeu como comodato que é a escola ali no bairro do Piratuba né então é um local que vem perdendo cada dia mais a estrutura pública e é uma das regiões que eu aposto com qualquer um que mais vai se desenvolver dentro do nosso município porque é a orla da represa inúmeros condomínios saindo ali isso vai aumentar o que? vai aumentar moradores vai aumentar criança vai aumentar demanda entendeu? então há sim de se planejar há sim de se planejar né dá uma reforma no que existe mas a gente tem que pensar que aquela localidade futuramente tem que ter uma estrutura de creche de escola pela distância que é do centro da cidade e pelo aumento que a gente vê naquela região de condomínios onde era lavoura hoje são lotes esses lotes vão ter casas essas casas vão ter os caseiros vão ter as pessoas de final de semana mas vão ter os moradores daquela região então tem que se planejar pra isso futuramente agora 50 crianças não pode ficar sem escola do dia pra noite não pode é um risco muito grande que o prefeito assumiu em deixar essas crianças nessa situação tem um outro que está vindo aqui na cidade ali ao lado do cônigo algumas crianças estão ali mas a grande maioria está sem esse direito foi tirado foi arrancado esse direito dela da noite pro dia isso não pode isso não existe não estou aqui defendendo se a associação está 100% certa se não está mas os problemas existem e as funções nossas resolver esses problemas ah não vamos fechar isso não é solução o que está acontecendo com a associação vamos chamar vamos conversar vamos sentar todo mundo tem funcionário que está sem receber o que está acontecendo o município tem que chamar essa responsabilidade pra ele porque a demanda é de obrigação dele quem tem que acudir essas crianças é o município então a forma foi completamente errada foi arrancado um direito daquelas pessoas daquelas mães de colocar os seus filhos na creche e como eu disse a distância fala por si só como que traz uma criança até a cidade uma região precária carente do nosso município pessoas de raízes daquela localidade vovó Xanda se não me falha a mente é tataravó das minhas filhas que é o nome da creche vovó Xanda então vovó Xanda já foi uma pessoa caridosa lá atrás por isso ela recebeu o nome ela dava estrutura a muitas famílias foi uma região do nosso município que existiu até escravos né tinha o casarão eu cresci lá desde criança andava por lá tinha o casarão dos escravos algumas coisas que ficaram que era achado lá a gente trabalhava na roça e era o chão achava uma peça antiga que tinha então a gente sabe que é uma região que veio evoluindo ao longo do tempo e tirar uma creche é retrocesso isso não pode acontecer né mas uma coisa só fazer um alerta é que se eu não me engano vezes vezes mexer nessa creche lá vereadora a senhora deve saber disso tem um terreno lá tem que fazer uma escola não debulir essa que tá então eu acho que tem que fazer a escola é isso mesmo que tem parece que tem um terreno lá a prefeitura não é um estado o estado tem um terreno e esse o estado tem um terreno no bairro do Piratuba aqui mais próximo do Pedra Grande vizinho do Darcy da Light exatamente que é onde eu estudei e que na época também foi reivindicado pela pela dona Marguerite porque ela queria sim fazer o clube de mães ela sempre teve essa noção de uma creche de uma escola ela também era professora essa parte social mas o que eu quero dizer é que nós somos favoráveis a uma escola nova sim quem não quer construir refazer mas até conseguir até reconstruir desculpe é que a gente se empolga desculpe então não tem problema nenhum eu acho que só contribui e a gente não está aqui achando culpado a gente está querendo buscar uma solução mas assim nobre vereador todos os empreendimentos que estão saindo na hora da represa todos eles tem área institucional doado para a prefeitura então existe no Le Portier existe agora no novo que está em andamento que é o Ecolotes todos esses empreendimentos eles são obrigados a deixar a porcentagem os 5% em algumas ocasiões 4% para uso do município para o município fazer ali o que ele quiser como é uma creche e assim por diante uma escola então existe sim existe a possibilidade né continuo dizendo não quero aqui crucificar o atual prefeito porque isso tinha que ser feito aos poucos ao longo do tempo e infelizmente não foi feito porque se buscar lá nas planilhas de reuniões entre diretores professores né do corpo técnico esses apontamentos vêm de muitos anos né nobre vereador Caio foi secretário de educação acho que ele pode confirmar isso né que esse apontamento em relação a forma de gerir a forma de tocar a creche já vem sendo questionado já há bastante tempo sim permite a parte nobre vem sendo questionado porque a unidade escolar ela precisa de suporte técnico e o município através da secretaria de educação dava deu apoio técnico no suporte pedagógico na na definição da estrutura é de ensino não no na estrutura física esse acredito que os maiores apontamentos sergentes porque na questão pedagógica sempre houve suporte embora a entidade também tivesse autonomia para gerenciar dentro dos padrões educacionais tinha autonomia mas acredito que o que mais era difícil realmente a questão física mas você tem razão sempre sempre existiram apontamentos pelo conselho municipal de educação é sempre existiram esses apontamentos mas a entidade também sempre se esforçou em atender esses apontamentos é bom deixar registrado isso obrigado vereador então é isso gente peço apoio ao requerimento e que seja também mais um ponto de partida que essa casa que nós unidos consigamos assim ajudar o prefeito a ter uma solução para isso não sei se através de emenda parlamentar de alguma forma nós precisamos sim ajudar e atender aquela população que tanto merece obrigado continua em discussão não havendo mais vereadores para discutir coloco em votação requerimento aprovado por unanimidade requerimento número 114 barra 2021 solicite informações sobre a salubridade no exercício do cargo de motorista e monitor de transporte escolar senhor presidente requeiro à mesa ouvido igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre a salubridade no exercício do cargo de motorista e monitor de transporte escolar um anterior a esta data fora efetuado perícia que ateste vou desculpe vou começar anterior a esta data fora efetuado perícia que ateste a salubridade dentro dos veículos de transporte escolar se sim solicito que o laudo seja enviado a esta casa legislativa dois atual gestão pretende efetuar perícia a fim de atestar a salubridade três for observada a salubridade por vibração e ruído requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa apresento este presente requerimento tendo em vista que a NR15 do Ministério do Trabalho de Emprego define como insalubre os ônibus com motor dianteiro por conta da exposição a ruídos e vibração e dentre os veículos do município a maioria absoluta é equipado com motor dianteiro desse modo em vista a evitar possíveis demandas judiciais contra o município requer informações quanto ao tema plenário Roberto Rolinda Silva 8 de setembro 2021 Van de Augusto Rodrigues Em discussão o requerimento Requerimento número 115 2021 Ah, desculpe quero aprovar Já quero mandar a base Boa noite nobres pares mesa constituída público que está aqui hoje público que nos acompanha pelas redes sociais e servidores aqui da casa É fácil esse requerimento porque como já foi dito aqui a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho traz como atividade insalubre o motorista ou o cobrador aqui no caso do município a gente vai equiparar o monitor que trabalha com ônibus com motores dianteiros aqui eu meu primeiro cargo no município quando eu entrei em 2015 era monitor de transporte então eu tenho um certo conhecimento desse caso dos 24 ônibus que a gente tem na garagem 23 tem motor dianteiro e salvo engano apenas 7 tem vedação de ruído isso se a gente deixar de levar em conta que o TST vem considerando que mesmo a vedação do ruído no motor é insuficiente para sanar a insalubridade ou seja só essa questão do ruído com a audiometria a gente conseguiria resolver e perceber que é uma atividade insalubre para os motoristas e para os monitores ainda a questão da vibração aqui a maioria dos ônibus atuam em estradas de terra e a gente sabe que é impossível a gente deixar as estradas 100% do tempo boas então a vibração dentro do ônibus é muito grande para uma pessoa que está ali uma hora meia hora não parece mas para um motorista que está o dia inteiro ali rodando vibrando isso causa danos a coluna principalmente a coluna desde 2015 havia sempre o pedido na insalubridade chegou até uma época a prefeitura levou alguns peritos não sei se contratado de terceirizada da prefeitura da época não me lembro e fizeram uma perícia ocorre que esse laudo nunca foi entregue nunca foi apresentado aos motoristas só foi só foi dito que eles não teriam direito à insalubridade o que causa estranheza tendo em conta que a norma regulamentadora quase que pacifica essa questão então peço aqui o voto pela aprovação dos nobres pares para que a gente possa o quanto antes resolver essa questão e evitar possíveis demandas judiciais aqui dos motoristas e dos monitores requerimento continua em discussão não havendo vereador para discutir coloco em votação o requerimento está aprovado por unanimidade requerimento número 115 2021 voto de pesar pelo falecimento da senhora Adelaide Soares do Amaral Santos senhor presidente requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Adelaide Soares do Amaral Santos pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato corrido no dia 30 do 8 de 2021 requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada o voto de pesar será encaminhado a família enlutada requerimento número 116 barra 2021 voto de pesar pelo falecimento da senhora Elisabeth de Castro Alves eu desculpe eu esqueci de falar autoria autoria desse requerimento autoria do requerimento é da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho voto de pesar pelo falecimento da senhora Elisabeth Castro Alves senhor presidente requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elisabeth de Castro Alves pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato corrido no dia 7 do 9 de 2021 requeiro ainda que após a deliberação desse ciência família enlutada plenário vereador Roberto Olinda Silva 9 de setembro de 2021 assinado vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho PSDB o voto de pesar será enviado a família enlutada tendo em vista que o nosso tempo está se esgotando é insuficiente para leitura e discussão do próximo requerimento passamos ao intervalo regimental peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental adilson castanho presente alex pinheiro da silva presente alexandre pereira presente caio césar da silva martori presente jefferson donizete cardoso presente joacildo xaver dos santos presente josé anésio xaver lemes presente maria vicentina godinho pereira da silva presente mauro vieira machado presente nelson preces de oliveira presente nilza maria dos santos godinho presente valdinei aparecido mariano franco presente vande augusto rodrigues presente todos os vereadores presente passamos para a ordem do dia presidente questão de ordem quero solicitar o adiamento nos termos do artigo 375 do regimento do pl16 e suas emendas e do pl39 também com suas emendas o pl16 em virtude do que foi tratado hoje mais cedo e o pl39 em virtude de erro material no projeto pedido pedido por uma semana nos dois vou pedir que faça que a excelentíssima senhora secretária faça a chamada regimental os que tiverem de acordo optam pelo sim os que forem contrário pelo não primeiro é o projeto 16 Adilson Castanhos sim Alex Pinheiro da Silva sim Alexandre Pereira sim Caio César da Silva Martori sim Jefferson Donizete Cardoso sim Joacil do Xavier dos Santos sim José Anésio Xavier Lemes sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva sim Mauro Vieira Machado sim Nelson Prestes de Oliveira sim Nilza Maria dos Santos Godinho sim Valdinei Aparecido Mariano Franco sim Vande Augusto Rodrigues sim PL 16 adiado por uma semana com o consentimento dos nobres pares da maioria tudo de ordem as emendas também sim o projeto como um todo ele é junto às emendas não é uma semana perdão adiado por uma sessão questão de ordem ela lhe pediu 16 e o 39 foi agora vai ser votado o 39 é um por vez peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada para a votação da PL 39 Adilson Castanho sim Alex Pinheiro da Silva sim Alexandre Pereira sim Caio César da Silva Martori sim Jefferson Donizete Cardoso sim Joacildo Xavier dos Santos sim José Anésio Xavier Lemes sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva sim Mauro Vieira Machado sim Nelson Prestes de Oliveira sim Nilza Maria dos Santos Godinho sim Valdinei Aparecido Mariano Franco sim Vande Augusto Rodrigues sim Aceito o pedido por unanimidade Projeto Lei nº 14 de 2021 de autoria do vereador Caio César da Silva Martori Proíbe a fabricação e comercialização o manuseio e a utilização a queima e a sutura de fogos de estampidos e de artifícios assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Piedade e da outras providências coloco em discussão a redação final do projeto de lei não havendo quem queira discutir coloco em votação no município de Piedade redação final aprovada por unanimidade Projeto Lei nº 23 de 2021 Poder Executivo altera a redação do inciso 4 do artigo 1º da Lei Municipal 4.648 de 20 de outubro de 2020 que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal 4.098 de 15 de abril de 2010 conforme especifica coloco em discussão a redação final não havendo vereador para discutir coloco em votação redação redação final aprovada por unanimidade projeto de lei nº 16 de 2021 projeto e as emendas já foram lidos consulta consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 presidente uma vez aceito peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões pela ordem o 16 já foi retirado acabamos de retirar aqui não estava na sequência o projeto de lei é o nº 2 de 2021 de autoria da nobre vereadora Maria Nilza Maria do Santos Godinho concede o título de cidadão a professora emérito senhora Alessandra Augusto Costa projeto também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 aceito pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões comissão de justiça e redação parecer após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo 22 de setembro 2021 assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro comissão de saúde educação esporte e social após a devida aparecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro já li coloco em discussão o projeto de lei projeto de decreto legislativo desculpa não havendo quem queira discutir coloco em votação de leuzebra o usuário nunca eu tenho até agora agora deu uma caída no sistema se algum vereador não tiver conseguindo votar é só falar o seu voto eu voto sim senhor presidente eu voto sim senhor presidente aprovado por unanimidade projeto de decreto legislativo número 3 de 2021 de autoria da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva projeto também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 aceito pela maioria peço excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação parecer após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei decreto projeto de decreto legislativo assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de saúde educação social esportes e cultura após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões Alexandre Pereira presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente e Valdinei Aparecido Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto de decreto legislativo não havendo quem queira discutir coloco em votação aprovado aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 21 de 2021 de autoria do vereador Adilson Castanho projeto também já foi lido consulto nobre para se dispenso a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito pela maioria peço excelentíssima senhora secretária que faça leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça e redação após análise do projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva amatório vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei aparecido Mariano Franco membro em discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em votação projeito aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 22 de 2021 de autoria do nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim sim uma vez aceita pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça e redação após análise do projeto opinamos no sentido da legalidade da presente lei Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistência social turismo esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei é o parecer assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente Valdinei aparecido Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em votação o projeto projeto aprovado por unanimidade projeto de lei número 23 de autoria do nobre vereador Alex Pinheiro da Silva também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim uma vez aceito pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça e redação após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei assinado assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martório vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistente social turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei ao parecer assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente valdinei aparecendo Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em votação projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 24 de 2021 de autoria da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva projeto também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 aceito pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça e redação após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistente social turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei ao parecer assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente e Valdinei Aparecido Mariano Franco membro em discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em votação projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 25 de 2021 de autoria do vereador Adilson Castanho projeto também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito pela maioria peço excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação após análise ao projeto opinamos o sentido da legalidade do presente projeto de lei assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivante Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistente social turismo esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei ao parecer assinado assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente e Valdinei Aparecido Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em votação projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 26 de 2020 senhor senhor presidente faltou um vereador lá votar lá faltou o Vandio Augusto ou desculpa peço que o nobre vereador opine pelo seu voto meu voto está aparecendo sim presidente não apareceu na tela mas na contagem apareceu na tela está aparecendo projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 26 de 2021 de autoria do vereador Adilson Castanho projeto já foi lido consulta os nobres para se dispensa a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres aparecendo a comissão de justiça e redação após análise ao projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde e assistência social turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei ao parecer assinado Alexandre Pereira presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente Maldinei Aparecida Mariano Franco membro coloco em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em votação projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 22 de 2021 de autoria do poder executivo o mesmo também já foi lido consulta os nobres para se dispensa a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito peço excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça e redação um da exposição na matéria o executivo pretende obter autorização legislativa para criar instituir e regulamentar roteiros e rotas turísticas do município pondera que desde 2017 somos intitulados pelo governo do estado como município de interesses turísticos a aprovação do projeto contribuirá para o desenvolvimento do setor na forma planejada e ordenada pois permitirá a elaboração de políticas públicas investimentos em infraestrutura objetivando atender o fluxo de visitantes por fim informa que existe previsão orçamentária para manutenção da diretoria de turismo que poderá ser cumprimentada por iniciativa privada terceiro setor e convênios com esferas do governo estadual e federal conclusão foram feitas algumas observações pela procuradoria legislativa da casa quanto a tecnia legislativa bem como a necessidade de apresentar manifestação do conturo razão de contatarmos o executivo no sentido de adequarmos o projeto solicitamos o envio do parecer do conselho municipal de turismo conturo após o envio da nova minuta do projeto de lei pelo poder executivo adequando as normas legislativas bem como a manifestação do conturo favorável a sua aprovação em comissão com fundamento no parágrafo 10 do artigo 146 do regimento interno da câmara entende que foram atendidas as solicitações portanto o projeto deve seguir o seu trâmite na casa decisão diante do exposto somos pela legalidade do projeto ao parecer assinado maria vicentina godinho pereira da silva presidente relatora caio césar da silva martori vice-presidente vande augusto rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde assistente social turismo esporte para após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeção ao presente projeto de lei projeto de decreto legislativo assinado alexandre pereira presidente nilza maria do santos godinho vice-presidente valdini aparecido mariano franco membro coloco em primeira discussão o projeto coloco em primeira discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em primeira votação o projeto o projeto o projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação o projeto 39 na sequência foi pedido o adiamento passamos ao projeto de lei número 40 de 2021 de autoria do poder executivo o projeto também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito pela maioria peça excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça e redação dispõe sobre a revulgação do inciso nono do artigo 7º e da redação ao artigo 7º da lei municipal 4.189 de 28 de junho de 2011 sobre o conselho municipal de esporte conforme especifica e da outras providências exposição da matéria o executivo pretende alterar o disposto no artigo 7º da lei municipal 4.189 de 28 de junho de 2011 que criou o conselho municipal de esporte apresenta as devidas justificativas para a revulgação do inciso 9 do artigo 7º em vez que contraria dispositivo constitucional pois a nomeação de membros e atribuição do executivo é do executivo e não do legislativo no parágrafo 1º do artigo 7º estipula o prazo de 15 dias para inscrição aos cargos de conselheiros e inclui o artigo 4º com o objetivo de qualificar o mais idoso como critério de desempate em caso de registro de dois candidatos concluções o projeto atende os requisitos legais de iniciativa e competência portanto não há óbice quanto a sua tramitação decisão somos pela legalidade do projeto ao parecer sala das comissões Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente e relatora Caio César da Silva Martório vice-presidente Vande Augusto Rodrigues membro parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo é o parecer Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro coloco em primeira discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em primeira votação o projeto o projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação passamos ao projeto de lei número 43 de 2021 de Autoria do Poder Executivo o projeto também já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação projeto lei número 23 2021 altera os dispositivos de lei municipal 3.759 de 18 de dezembro 2006 código tributário do município em razão da alteração da lei complementar federal número 116 de 31 de julho 2003 que dispõe sobre normas gerais sobre impostos imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS que ele parecer após análise do projeto opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei assinado assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Matório vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de finanças e orçamento parecer da comissão de finanças e orçamento o projeto o projeto visa adequar a lei municipal 3.759 de 18 de dezembro 2006 em razão da alteração da lei complementar número 116 lei complementar federal número 116 conclusão após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão opinamos no sentido de que o projeto deve seguir o seu trâmite nesta casa em tempo observamos o exíguo prazo para apreciação em plenário do projeto uma vez que se deve observar o princípio de anterioridade nonagesimal pode se tratar por se tratar de matéria tributária garantindo assim a prevenção do contribuinte assinado Joacildo Xavier dos Santos presidente José Anésio Xavier Lemes vice-presidente e Alexandre Pereira membro Coloco em primeira discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação vamos lá vamos lá vamos lá tudo bem só pode abrir Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, convoco os nobres pares para uma sessão extraordinária após o encerramento desta, para tratar da seguinte ordem do dia. Vamos tratar sobre o projeto de lei número 43 de 2021 de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, como foi citado no parecer, tem prazo e é necessidade de uma extraordinária. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada esta sessão.